Essa música, talvez você nem conheça, mas ela tem um significado para mim, porque ela faz parte da minha memória afetiva. Assim como as fotos, como eu já falei para vocês, todos os lugares que eu viajo, eu procuro imprimir as principais fotos, porque as fotos fazem parte também da nossa memória afetiva. E é uma tentativa de guardar aquelas pessoas que nós conhecemos, fazendo com que elas sejam inesquecíveis e todos aqueles locais sejam locais emblemáticos que fazem parte da nossa história. Então, quando a gente tem as nossas fotos, tem as nossas músicas, tem os nossos objetos significativos, faz com que a gente consiga ir desenvolvendo a nossa vida sempre em função do futuro. A gente resgata o passado e segue para o futuro. Por isso, surgiu então a ideia de fazermos um resgate da memória afetiva coletiva dessa turma, para que você se alegre, para que você tenha esperança e para que você se sinta impulsionado a seguir em frente, olhando sempre para frente. Vamos lá? Dá uma olhada nisso? Vamos lá. 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 Oh, que broto legal. Garoto fenomenal. Fez um sucesso total. E abafou no festival E quando ele entrou O groto logo me olhou Pra mim sorrindo piscou E pra dançar então tirou O que eu fiz? 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 E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa poema, numa poema, na roxina dos bares Que apesar dos bares, que apesar dos bares E por falar em paixão e razão de viver Você bem que podia ser, na noite, na roxina dos bares, na noite, na noite, na noite, nos bares Ter visto o que eu fiz? Ter feito o que eu fiz? Ter feito o que eu fiz? Queria ter cric cinema As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Obrigado.